Eu sou Roberto Lambauer, advogado e membro do SEID, Centro de Estudos em Integridade e Desenvolvimento. O artigo de hoje propõe uma reflexão sobre a aplicação de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas no Brasil. É sabido que o governo brasileiro é o principal consumidor de bens do Brasil, do país. Então, o que nós propomos nesse artigo é investigar em que medida o governo brasileiro pode adotar critérios de sustentabilidade em contratações públicas, de acordo com a nova lei de licitações, que em 15 dias passa a ser a principal norma aplicável às contratações públicas no Brasil. E é sabido, para quem milita na prática, que o governo hoje adquire produtos basicamente com base em preço, não com base em critérios de sustentabilidade. Então, o que nós propomos aqui é investigar quais são os principais desafios que os gestores públicos devem passar a enfrentar com a nova lei de licitações para que as compras públicas possam se citar de acordo com o critério de sustentabilidade, considerando o ciclo de vida dos produtos, o impacto ambiental, o que estaria em linha com a tendência ESG. Então, esse é o desafio de hoje. Então, esse é o desafio de hoje.